Tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas E aqui tá o Naura E hoje a gente vai jogar o nosso tão amado vídeo de Roblox Eu coloquei na logo do meu canal Que a gente ia jogar vídeos de Roblox E demorou bastante, não é mesmo, gente? Mas toda essa demora valeu a pena Ai, Nico, não esqueça de falar Deixa o like Deixa o like Pra ficar legal E quem não se inscrever Vai ficar com muito azar E aí, galera? Você vai deixar o like Ou ficar com sete anos de azar? Deixa o like e se inscreve aqui no canal Então, galera Voltando a explicar Os vídeos de Roblox Nossos vídeos de Roblox Ficou muito, muito, muito tempo Gente, olha, eu já sei Vamos cruzar nossa casa Peraí, peraí, fica aqui do meu lado, Ana Laura Fica aqui do meu lado Então, gente, os vídeos de Roblox Demorou muito pra gente poder conseguir gravar Eu tive que baixar bastante aplicativo de gravador Só que nenhum dava certo Eu baixei o X-Recorder Inclusive, se você quiser Pode ir lá baixar O X-Recorder é muito bom Então Calma aí, deixa eu explicar pra eles Aí, os vídeos de Roblox demoraram muito Muito, muito pra poder vir E agora a gente tá gravando aqui pra vocês Se quiser falar alguma coisa Que falha, Ana Laura Gente, olha Aqui estão nossos cavalos É, que a gente veio até aquela abóbora Inclusive, gente, é Halloween É Halloween, né Nico, vem cá Peraí, Ana Laura Olha, vamos colocar uma roupa de Halloween Eu já tô com minha roupa Mas bora fazer outra de Halloween Ai, então eu faço uma roupa de Halloween Eu vou, eu vou, eu vou colocar minha cama na minha piscina Não, pode ficar com essa roupa aí Pode ficar com essa roupa aí Gente, eu vou pular em cima da piscina E vou sair com uma roupa de Halloween Gente, e o meu cavalo chama Minnie Vamos lá, gente Ela é menina Bora, Ana Laura Eu vou pular na piscina em 3, 2, 1 e Pula, pula Pula, pula Pera Pera 3, 2, 1 3, 2, 1 e Não, velho Eu quero pular logo na piscina Eu não quero molhar minha roupa, não Galera, aqui tá muito gelado Galera, eu tô me afogando Eu tô me afogando Eu tô me afogando Não, Ana Laura Sai 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 da piscina Abaixa o volume Eu vou pular na piscina Gente, eu vou embora Ai, eu tô me afogando demais Ai Eu tô me afogando demais Ai Ai Galera, é melhor trocar a roupa normal Sem mágica Bora aqui no bonequinho E colocar Oi, gente Tchau Eu vou colocar esta Calma aí, gente Eu vou mostrar pra vocês a skin de Halloween Que eu vou fazer Galera Eu troquei de skin aqui Coloquei a minha skin de Halloween E Ana Laura falou que veio me buscar Gente, sabe o que que a gente vai fazer? Olha a minha roupa Nossa, gente Olha a diferença Essa é a nossa roupa de Halloween Gente, olha isso Na roupa de Ana Laura Na roupa de Ana Laura Tem uma abóbora Aqui tem um colarzinho de zumbi Olha, gente Eu achei bonito esse colarzinho de zumbi E vocês, se gostaram, deixa o like Aí temos esse cabelo Que não tem nada a ver com Halloween Mas tá legal E é isso Gente, Ana Laura falou que a gente Ia fazer uma casinha Vem cá, Nico Pega o seu cavalo e me segue pra minha casa Tá, gente Gente, quando eu chegar na casa de Ana Laura Eu aviso vocês Me segue Então, galera Chegamos aqui na casa de Ana Laura Halloween tá chegando Por isso que a gente colocou essa roupa de Halloween Gente, eu coloquei essas abóboras E eu coloquei Não, você não colocou as abóboras É o jogo que coloca Gente Essa é a casa da Ana Laura Hora ver, né? Espera Minha casa tá trancada Tu, 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 tu Espera Pronto, pode entrar Ô, Nico Ô, Nico Não vai roubar meu grão Senão eu te bando da minha casa Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo Ah, mas consigo tomar banho Mano, eu não consigo dormir, velho Mas, olha o que eu consigo fazer Eu consigo tomar banho Nico Nico, Nico Vem cá embaixo O que? Vou preparar o amor Você vai preparar o quê? O amor Vem Então, bora Gente, não repara no áudio, não Que se o áudio estiver ruim Eu mudo de aplicativo, tá bom? Fica aqui na mesa Fica aqui na mesa Eu vou preparar o áudio E mil milhão de anos depois Ana Laura nem trouxe a comida ainda Eu, eu trouxe sim Eu vou preparar aqui Ana Laura, deixa eu preparar um bolinho aqui, vai Ah, não Senão eu vou fazer você Ana Laura, me dá permissão? Não Senta lá na mesa É só você clicar em mim É só você clicar em mim Clica em mim E clica nesses dois carinhas Clica nessas duas cabeças Deixa eu ver se você fez isso Deixa eu ver o que que tem na geladeira dela pra mim come Vou fazer aqui Sorvete, waffles, coca-cola, espumante, ant, 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 ant Coca-cola, espumante Eu te bano Você nem fechou a geladeira Ah, é, eu tenho que fechar Ana Laura, o que acontece se eu te desobedecer? Ô, Nico Ô, Ana Laura, o que que acontece então se eu te desobedecer? Ai Olha Já preparei a comida Ah, vou beber uma coca-cola e uma coca-colazinha espumante antes Já preparei a comida Aê, hambúrguer, hambúrguer Ô, Nico Ai, desculpa Oxe, eu tô comendo meu ursinho Meu ursinho Ô, go, 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 go Ai, hambúrguer, hambúrguer Também, também Tem, 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 tem guaraná também Eu já tô com refrigerante, ó Tô com cola-cola espumante Eu vou comer também Ô, Ana Laura, tô de barriga cheia Tô de barriga cheia Pronto Ô, Ana Laura Gente, ela não fez isso Deixa o like pra eu não poder me vingar Se não quiser deixar o like Pelo menos se inscreve Não, ela vai ver Ela vai ver Eu vou pegar o cavalo dela Eu peguei o cavalo dela Eu peguei o cavalo dela Peguei o cavalo dela Ah, ah, ah Ah, esse é o engraçadinho Vou deixar o cavalo dela bem escondido aqui, ó Eu vou pegar o seu Esse daí é o seu Quarte Gente É muito bruto Mas seria muita brutidade Se eu fizesse isso com a Ana Laura, né? Mas é só pra me vingar, gente Entendeu? Eu vim aqui na minha mochila E vou pegar um trenzinho básico aqui Trenzinho básico Vem cá, Ana Laura Vou te dar um presentinho É presente mesmo É sim É presente É presente do Feliz Dia dos Irmãos É nada, gente Olha aqui um presente Vamos lá Ana Laura Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Você é essa? Você é essa menina aqui? Onde você é essa menina aqui? Eu tô indo Eu vou ir de bicicleta Meu Deus Meu Deus Depois de mil milhões de depois Galera Depois de um milhão De anos depois Ela Voltou Então, Ana Laura Eu vou te mostrar O presente que eu te dei Aqui o presente Ele é até amarelo Aqui o presente Olha Eu tô segurando ele Toma seu presente De Feliz Dia dos Irmãos Por que que você me baniu? Por que que você me baniu? Não me acertou Não me acerta Não me acerta Ah, mas você me paga Eu vou te eliminar Você vai ver Vou ir pra praia Ah, mas eu vou pegar uma bike Peguei um patinete Ah, mas agora eu te acerto Ana Laura Bora acabar Bora acabar o vídeo por aqui? Vamos Tchau, quarela Vem aqui pra perto de mim Pra gente dar tchau pra galera Fica aqui do lado Sai do skate Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se você quer um short Se você quer um short de Roblox Se você quer um short de Roblox Pra vocês E juro Eu não vou decepcionar vocês Vai ser muito bom Tchau E tchau Agora é sério Ana Laura Toma o seu presente Feliz dia dos irmãos Pega o seu presente Pega o seu presente Pega o seu presente